Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. Galera, só pra explicar aqui, fiz um vídeo essa semana que eu levei o caminhão num autorizado pra mexer no tacógrafo, que há vários dias eu tava tendo problemas, trocava o disco e eu tava, o disco que eu tava usando era o VDO, e aí o que acontece? Não tava cortando a fita, tava, devido isso, a hora atrasava, não cortava no dia certo, o tacógrafo de sete dias se fosse deixar, ele trabalhava, tipo assim, o primeiro dia beleza, o segundo dia já começava a dar um VDOzinho porque é várias fitas em volta do tacógrafo, aquelas fitinhas que trava ele. E aí o que acontece? Eu levei no autorizado, aí o rapaz me aconselhou, falou, ó cara, experimenta outro, faz um teste falei, não adianta eu abrir seu tacógrafo, vou pegar esse dinheiro à toa praticamente ele falou, faz um teste com outro disco pra ver. Ele falou, tá tendo um problema no VDO, que ele tá vindo com aquela fita muito dura e o tacógrafo não tá conseguindo cortar, falou, então experimenta, de repente o seu caso é um caso desse aí eu catei, eu não precisei usar a semana inteira, não precisei usar a semana inteira e tô fazendo acompanhamento diário aqui e o disco tá cortando certinho. Beleza galera? Aí é que nem tô falando, isso daqui eu só tô dando um exemplo do que tá acontecendo comigo e aconteceu mais outro caminhão da firma ali, tá? Então o que acontece? Aí eu experimentei outra marca experimentei outra marca ali, o que eu usei, que eu tô usando agora é o TJR e ele cortou certinho então um alô aí pra galera aí da VDO aí, dá uma olhada aí porque tá acontecendo um problema então é complicado, a marca mesmo que a gente sempre usou foi VDO, mas não tá conseguindo desse jeito devido essa fita que o meu disco pelo menos não tá conseguindo cortar ela aquela fitinha que vai em volta do disco, no caso e aí um alô pra galera aí, quem tiver com esse problema experimenta, não precisa ser o TJR experimenta outro disco de tacógrafo pra ver se vai ser o mesmo caso porque não vai ser todos iguais, mas a princípio o meu resolveu desse jeito aí e aí até mandei um alô pro rapaz lá do tacógrafo que tinha dado certo, que nem precisava voltar mais lá beleza galera? Tamo junto aí tá? Obrigado.